E aí, gente, hoje eu tô aqui pra falar do Grupo Punhado de Dólares e a trilogia que é muito famosa, que eu acho até que, né, assim, deu muita fama pro Clint na época, em 64, o diretor é o Sérgio Leone, quando era muito famoso também esse cinema italiano, depois também vieram muitos filmes desse mesmo tipo, e eu gosto bastante de filmes, assim, de cowboy, né? Então, eu fiquei de assistir esses filmes há muito tempo, e eu vou comentar brevemente, assim, um por um, e falando, assim, o que eu achei. O primeiro, eu não gostei tanto porque ele não tem o N. Morricone como o que faz a trilha sonora, e eu amo o N. Morricone, eu sempre achei que ele foi um diferencial muito grande nessa franquia. E o Clint, óbvio, né? Só que aí a gente tem um filme, assim, um pouco vago, porque ele é muito, assim, não sei nem explicar, assim, não tem um enredo direito, é uma coisa muito básica, só que eu acho que na época funcionou, né? As pessoas gostaram, porque ali, cavalos, né? O cowboy, o mocinho, então eu acho, assim, que, de uma maneira ou de outra, o filme é bom, só que os efeitos, assim, é tudo muito precário. Até pra época eu achei bem precário, e a história não é aquilo tudo. Só que o intuito, assim, foi legal do filme. E as paisagens, assim, são muito legais. E pra quem não sabe, esses filmes, assim, que passavam naquela guerra civil, né? Em 1800 e alguma coisa. Então, isso torna bem mais interessante. E aquelas paisagens, assim, tudo detonadas, são muito legais de assistir. Agora vamos para o segundo filme. Então, esse filme, que é por um punhado de... Por um pouco... Que a tradução ficou com... Por uns dólares a mais, de 65. Então, teve um ano só de diferença. Só que esse filme já faz, assim, mais... Assim, fama ainda. E ele também já tem o Eni Morricone. Então, a trilha sonora já está sensacional. Com aquelas músicas, assim, que eu escuto até hoje. E o Clint também está ali mais como um homem bem machão ali, né? E que manda em todo mundo. Que não tem medo de duelar e tal. E esse filme eu achei mais interessante. Porque ele teve até um plot twist que eu achei que não ia ter entre ele e o cara que estava lá junto. Que era um... Desse... Recompensa? Como é que é o nome? Caçadores de Recompensa. Então, a gente tem o Lee Van Cleef de um lado. Que também é muito famoso nesses filmes antigos, assim, de faroeste. E tem o Clint do outro. E eu achei que os dois iam entrar num conflito ali. Porque os dois queriam pegar o índio. E, né? E tal. Mas, não. Foi muito legal o que eles fizeram, assim, o filme. O filme foi indo bem. Os cenários são bem parecidos, mas são mais incrementados. O que eu achei muito engraçado, mas legal também, que eu gosto disso. Tem gente que não curte tanto. É que o elenco é o mesmo. Quase todo o elenco é o mesmo em todos os filmes. Então, isso é uma coisa um pouco engraçada. Mas, eu gostei. Então, ali no final do filme tem uma coisa, assim, que tu pensa, bah, realmente, bem diferente. Agora, a gente vai pro três. Que é o feio, o bom, o mal, o feio, lá. Ou Três Homens e um Conflito. Foi traduzido de várias formas. E esse filme, sim, que é o mais famoso. Que teve um orçamento bem maior. Tem um pouco mais de gente no elenco. Mas, continua, assim, alguns iguais. E um detalhe que eles sempre interpretam outros atores. Não é uma sequência como se fosse um filme que tem relação ao outro. Então, nesse terceiro filme, a música tá muito boa. Que é a minha música favorita. Que é a do começo ali. E o enredo também tá muito bom. O filme também é bem mais longo. Ele tem quase três horas. Pra um filme dessa época é bastante coisa. Então, ele tá, sim, ele se desenvolve. Mas, tem mais plot twist que tu pensa. Ah, vai acontecer tal, tal coisa. Tá muito na cara. Não. Não acontece. Então, algumas coisas, assim, vão acontecendo. E te surpreende muito. O final é mais surpreendente ainda. Porque eles estão atrás de um ouro que eles descobriram que tem num cemitério. Só que daí estão os três atrás do ouro, né? E um sabe um segredo. Onde que é lápide. Outro sabe outro. Então, esse sim. Esse valeu muito a pena. Eu esqueci de comentar também no detalhe. Que eu achei muito engraçado. E por efeitos visuais bem ruins. No dois, pintaram a cara do cliente de preto pra fingir que tava escuro, assim, na cena. Aí, quando apareceu a luz acesa, eles tiraram a maquiagem. Então, ficou muito ridícula essa cena. Mas, fora isso, assim, eu achei bem legal. E achei tudo muito bom. Só o um, que é um pouquinho mais fraquinho. Mas, valeu muito a pena ter assistido. Devia ter assistido antes, óbvio. Mas, fui deixando e quis assistir todos, assim, né, direitinho. E achei muito especial. O três realmente é meu favorito. É o mais longo, mas é o melhor.